Bom dia, aqui nós estamos usando uma prensa hidráulica manual Manual Colocando o dispositivo Então, aquela que a gente estava usando ontem Na outra filmagem, é uma dessa aqui Ela é hidráulica também Sendo que É elétrica, entendeu? Não diz nada, agora estou fazendo uma demonstração Na comum Tá bom? Já fechou, bonitinho Agora a gente dá só uma viradinha Uma rodada de lado Que é para ela fazer aquele sistema de dobra do caneco Funciona também aqui Mas é um pouco mais trabalhoso Mas funciona Tá bom? Tá bom? Olha, viu? Só para fazer esse Olha Não, não Outro lado Ah, esse não Aqui Aqui Amassadinha Amassadinha aqui 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 Amassadinha aqui